E o Unisalesiano realizou hoje a aula inaugural do curso de medicina. A solenidade aconteceu no Amfiteatro Papa Francisco, na sede da instituição, e reuniu professores e coordenadores do curso, alunos e autoridades. Durante o evento, foi feita a apresentação do curso de medicina, a estrutura física do curso, programa pedagógico e corpo docente. O vestibular para o curso de medicina foi realizado dia 21 de janeiro e cerca de 800 candidatos concorreram às 65 vagas disponíveis.